Música Alô meu povo, aqui quem fala é o prefeito de Poção de Pedras, Júnior Cascaria. Aproveitando para convidar a todos vocês, no dia 20 de janeiro, 56 anos de emancipação política. Pela manhã, o hasteamento da bandeira, com a presença da banda marcial Abraão Bezerra. Em seguida, o grande café da manhã, em minha casa, e a entrega de duas mil cestas básicas. E à tarde, os encerramentos dos torneios de futebol, o encerramento da gincana. E à noite, o grande arrasta-pé, com as bandas Cavalo de Vaqueira, Lucas Cebra e Calcinha Preta. Venha participar, você faz parte desta história. Música